chamamos os consagrados, como é que vocês estão, né, mas aqui a gente vai ver agora a Dragon Bride Senia, a Sena Miele, que é a Senia noiva, que tá prometida já tem um tempo, eles mostraram ela aí em um preview de conteúdos que saíram há alguns meses, bora de dali. Eita, eita, mano, S3 da hora, tanque de luz ML, como era esperado, passiva, imprinte pro time de vida, bem da hora, se o imprinte pra ela não for tão útil assim, ou em certas situações você quer proteger mais o time do que ela mesma, bonitona, boneca, waifu, zada, dali, bora ver o kit. Chama nos status base, ataque baixo, 890, não deve ter interações muito grandes com o ataque, death ok, quase 700, bem boa, vida boa também, quase 7000, da hora, 104 de speed, levemente afundada, levemente, de modo de falar, né, afundadinha, zero eficácia, zero resistência, nenhum bônus de chance e dano, e self imprint de vida, interessante pra tanque, geralmente quase sempre é um imprint bom, mano. vamos pra primeira habilidade, passiva, aumenta sua vida máxima em 10%, interessante, interessante, quando a vida do aliado que tá atrás dela, quando a half of the aliado que tá atrás dela, né, for menor que 50%, for menor que 50% da vida dela, é, for menor que 50%, então se você colocar ela atrás, tipo, ela não se proca, mas qualquer outro personagem aliado atrás, ela vai procar essa habilidade quando dropar pra menos 50% da vida, for atacado, dispela todos os debuffs, dispela todos os debuffs do aliado e dela mesma, e ativa bridal prayer, só pode ser ativado uma vez a cada 4 turnos, bridal player garante uma barreira para a senha e para o aliado por 2 turnos e garante off of punishment por 2 turnos depois de resetar as skills da senha interessante a barreira proporcionar uma vida máxima off of punishment né, indespelável não pode olha, não pode ser afetado por qualquer debuff ou efeitos ruins quando atacar causa 2.500 de dano fixo caraca, será que ela vai ser interessante com o artefato da da OB, do 3F? o dano fixo da passiva, mais o dano fixo do artefato parece interessante, hein é uma passiva da hora, vai dar bastante vida pra ela 10% geralmente em passiva, geralmente é, se aplica quando entra na partida, então é na vida máxima e não na vida base geralmente pensando em efeitos como o artefato da da Leth, por exemplo e o artefato da Laia também uma passiva que deixa ela imune a debuffs no meta atual, que muita coisa tem muito debuff é interessante é olha lá bateu, menos quanto por cento da vida procou a passiva animação da passiva da senha mesmo procou o oaf zoeira lá imune a debuffs da hora da hora da hora mano, passiva interessante só achei o cooldown meio grande, hein será que isso daqui vai pra não, aqui já tá falando que só pra ativar uma vez a cada 4 turnos, né porque eu pensei que talvez se isso molasse poderia ir pra 3 turnos não sei Overcoming Hardship S3 perfura o alvo inimigo e aumenta a barra da senha e do aliado de trás em 30% interessante interessante ela pode ser um um semi-pusher ali ela pode acelerar algum personagem específico ali, estratégico no seu time penetra a defesa do alvo 100% de death pain provavelmente então não pode procar é crítico o dano é proporcional à vida máxima dela quando ela tem o oaf of punishment ataca todos os inimigos me 4 turnos de cooldown mola agora simplesmente aumenta o dano da skill então mano se ela vai dar o dano em área então ela vai dar o dano fixo em área ou potencial 3f nesse personagem que potencial 3f mano porque ela escala com vida com a passiva ela dá 2 e 2 ela dá 2 e 500 de dano fixo mais o dano do 3f S1 ataca o inimigo com a lança aumentando a speed dela por um turno o dano é proporcional à vida simples direto ganha o buff de speed pra ciclar mais o kit ciclar a passiva que é bem interessante que é basicamente o kit todo do do personagem gira em torno da da passiva dela tipo hoje em dia tem muitas coisas que matam personagens que tem muita vida o jogo é muito agressivo tá ligado isso é meio pegado saca quando ela proca a passiva é interessante porque ela fica meio que imune a personagens como o DDR né que injuram dependendo de debuffs mas ela ainda vai sofrer bastante pra personagens de injure natural como shulza hack qualquer personagem que você setar com set de injure afins mas só dela ter uma possibilidade de não sofrer tanto contra contra o DDR já é interessante com certeza ela é um personagem que segura bem um aureus segura bem artefatos de mitigação de dano no geral pro seu time adamantine shield monarca e por aí vai mas eu tô vendo potencial pra uma build de 3f nela principalmente por causa do proc dessa passiva que já dá um dano adicional então tipo vamos vamos pegar um personagem com uns 30k de vida que bate aí próximo de 3k no 3f 2k e 900 mano ela tá com 37k de vida 37k de vida ela vai pegar bastante vida passiva dela vai ajudar muito nisso daí será que ela tá usando algum artefato que dá vida também não né porque os artefatos da vida é tudo de guerreiro agora que eu me toquei mano 12k de dano 14k de dano caraca ela tem um potencial interessante pra bater em área quando a passiva tá procada enfim eu particularmente não sei se ela vai ser um meta changing tá ligado se ela vai ser um personagem assim que vai impactar muito no meta tá vindo algumas mudanças pra essa próxima temporada como eu vi bem por cima ainda como aquela aquela mecânica lá que aquela mecânica que no draft o terceiro pique o cara meio que não pode banir o meta hoje é muito agressivo a gente vive a gente vive a época mais agressiva do 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 epic 7 hoje com certeza mas ela tem um kit aí que vai ela tem potencial de sobreviver a a primeiro turno proteger um aliado ainda que é muito bom que é muito bom ainda mais ela pode ser mais um personagem pra você jogar contra contra clive contra agro porque ela ela não só se limpa como ela protege alguém e quando a passiva proc ela volta tipo dando em área interessante com certeza eu vou pegar o personagem eu tô com o pitch garantido pra quem acompanhar as lives sabe colem nas lives twitch.tv barra nem meses deixem no comentário o que vocês acharam do personagem e tamo junto carai é nóis